A melhor temperatura de todos os tempos é essa, né? Inverno, frio, eu adoro essa temperatura, como já disse várias vezes aqui no canal, eu adoro. Então, bom dia para você, bom dia para mim, que Deus esteja consigo, com sua família, o melhor, que Deus abençoe a sua família. Cá estou mais uma vez, eu, Carlton Pedro, do canal Africanidade, e seja muito bem-vindo a este vídeo. No qual o objetivo era mesmo mostrar essa temperatura para vocês, né? É que eu estava saindo de casa agora e vi que, uau, hoje tem muita cá cima. Deixa, deixa compartilhar isso com meus inscritos aí no canal, para eles também poderem ver essa magnífica temperatura. Vocês como podem ver, há muita cacimba aqui, e nem dá para enxergar bem assim, é uns 200 metros ou 100 metros mesmo, não dá para ver em frente. Então, eu adoro muito essa temperatura. Frio, né? Cacimba, e também não está fazendo muito frio, na verdade. Só tem muita cacimba, né? Não sei aí no teu estado como é que é a temperatura. Comenta aí embaixo, deixa aí no comentário, e qual é a temperatura que você gosta muito assim, de... qual é a temperatura que você curte mais, tá vendo? Para mim, o inverno está bom. O verão, mais ou menos, né? Porque nós aqui não temos ar-condicionados por aí, então no verão sofremos muito. Agora no inverno, é só nós termos uma colcha, só para podermos nos cobrir, e já está. Nós conseguimos nos prevenir bem no inverno que no verão, né? Porque quem está bem no verão, é quem tem um ar-condicionado, um ventilador, até que o ventilador também não ajuda muito. Mas aqui no inverno, é só ter uma boa colcha, ou uma boa manta, e o problema já foi sanado. Então é isso, meus amigos, vejam só. Isso é carvão, tá bom? O negócio que a gente cozinha com ele, ele já está a vender aqui. E vejam só essa estrada como está. O daela é cheio de cacimba. E com essa imagem que eu vou mostrar para vocês, dessa direção, eu gostaria que vocês deixasse aí no comentário, que horas são? Que horas são, tá bom? Eu vou fazer uma imagem, e vocês, reparando como é que está a temperatura por aí, comentem aí no comentário, né? Claro, iam comentar mais aonde? Iam comentar no comentário. Então eu quero que vocês deixem aí, e digam que horas são, tá bom? Vejam só, como é que está a temperatura. E deixem aí no comentário, que horas são? Porque parece que... Não vou dar palpite, não vou dar palpite. Eu quero que vocês mesmo reparem e digam, são horas tantas, são horas tantas, tá bom? Deixem aí no comentário. Eu já sei que horas são, né? Uma dica que eu dou, é que vocês sabem, né? Eu não saio de casa muito, muito cedo, então... Hora normal de pessoas saírem de casa, por aí... Eu já estou na rua, já estou na rua, então... É um palpite que eu estou a dar. Então fiquem acompanhando esse vídeo. Como eu postei um vídeo aqui, mostrando a minha trajetória, até o lugar onde eu soube chapa, né? Para o meu transporte público, para sair daqui do bairro, para o centro da cidade. Então eu vou fazer o mesmo. Vou procurar mostrar um bocado do meu bairro. Vou pegar alguns momentos, algumas coisas que estão acontecendo aqui. Se tiver alguma coisa a acontecer, né? Se não tiver nenhuma, o vídeo vai finalizando assim. Sem muito blá blá, sem muitas histórias. E fiquem acompanhando o vídeo, tá bom? Aqui já tem uma criança que está preparada para ir à escola. Logo, com esse frio, né? Essa cacimba, ela já vai para a escola. Isso é muito bom. O pessoal aqui já está fazendo limpeza, já está varando o pátio. E o pessoal daqui acorda muito cedo mesmo. E essas crianças, parece que não sentem muito frio, né? Dificilmente as mães põem um casal com uma camisola, assim. Muitas das vezes, eu não sei se isso é não ter condições, ou não sei, né? Ou de lixo das próprias mães. Mas eu noto que muitas famílias daqui não prevenem frio dos seus filhos, né? No período da manhã, eles deixam assim as crianças com uma camisa normal. E eu sinto muito, né? Porque é frio. Isso pode, em algum momento, prejudicar a saúde da criança, né? Eu não entendo porquê que as mães, né? Não põem camisola, as crianças. E logo são crianças muito pequenas. Me refiro de crianças de seus três, quatro anos. Não entendo porquê. E aqui o quarto de banho, ou melhor, a casa de banho. É mais ou menos desse tipo. Que as pessoas constroem, né? E vejam, se essa criança logo cedo já está fora. A fazer a sua atividade. Aqui tem outra também. Já está a passear logo essas horas com essa temperatura. É muito engraçado isso. E vejam só os puxinhos dela. E isso aqui é moda, né? Acordar logo cedo, andar com o aparelho e fazer barulho. Isso é super normal aqui, né? A pessoa acordar, sair de casa dela muito cedo com o seu aparelho Bluetooth. E estar a fazer barulho no bairro. Interromper o sono dos outros. Fazer o que? Acredito que no seu país também seja assim, né? Tem alguns que saem com algumas colunas na mão para fazerem barulho. Para perturbarem o ambiente da comunidade, né? Aqui também é assim. Acredito que não é só aqui. Acredito que o mundo inteiro faz isso, né? E eu sinto muito para essa criança que está aqui. Eu sempre quando passo aqui, encontro ela esta acordada e esta varando o pátio. Não iria parando para essa criança. Acredito que tem uns 5 anos. Eu sempre quando passo aqui, logo nesta hora, né? Não vou dizer a hora, né? Porque você vai saber, vai comentar aí. E sempre quando eu passo aqui essas horas, encontro ela esta varando o pátio. Junto com essa senhora aqui. Sim, sim. Mas, como eu mesmo disse para vocês, aqui as pessoas acordam muito cedo. Principalmente as crianças. Acordam muito cedo para ajudar nas atividades domésticas, né? Ajudar a lavar pratos, lavar louça. Varear o quintal, organizar a casa. E são crianças muito, muito pequenas. Crianças com seus 5, 6, 7 anos. Essas horas já estão acordadas a fazer atividade. E vejo que a temperatura não está boa. E elas nem usam algo para se proteger. Me refiro de alguma camisola por aí. E vejam só cá cima, só está a aumentar, né? Só está a aumentar. Mas eu já estou muito próximo do sítio onde eu vou. Para subir o meu transporte público. Eu acho que vou finalizar o vídeo lá mesmo. Essa construção que está aqui é o lar dos estudantes, né? Como vocês podem ver lá na porta. Tem algum estudante lá parado. Essa aqui é um lar, né? Eu gosto muito da pintura deste lar. Desse outro lado de frente tem uma pintura muito boa. Deixa eu mostrar para vocês. Estão a ver essa pintura desse muro? É uma pintura muito, muito bonita. Eu gosto muito. E esse lar aqui é o lar feminino. Ah, masculino, queria dizer. É o lar masculino das pessoas que pertencem a esta escola que está aqui no fundo. Essa é uma escola. Então, é isso. E a minha paragem é esta que está aqui. Tem um carro lá no fundo, lá, como vocês podem ver. E eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Eu sou muito grato por isso. Saber que existem pessoas que gostam do meu trabalho aqui no YouTube. Dizer que eu vou com promessa de voltar em breve com um novo vídeo para vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.